Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como abrir essa porta trancada aqui na Fortaleza das Sombras, no distrito da igreja. Tá nessa localização que vocês viram aqui, eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra abrir essa porta. Vocês vão precisar dessa chave que eu acabei de mostrar e pra conseguir essa chave vocês tem que vir em dois locais. Pra chegar ali naquela porta, que eu sei que a galera vai perguntar como é que eu chego naquela porta ali, então eu vou mostrar como é que você chega naquela porta. Então a gente continuando aqui dessa graça que eu acabei de mostrar a vocês, a gente vai passar aqui por esses telhados. E já vou mostrar a vocês, se vocês já souber adianta um pouquinho o vídeo que você vai ver onde é que se pega a chave. Basicamente pra pegar a chave vocês tem que ir em dois locais diferentes, cuidado. Não é só um. Ai, travou. Isso. Vamos pular pro outro lado. Aqui você continua em frente, cuidado, já é caindo ali né. Cuidado com um carinha que fica ali em cima do telhado, ele é chato pra caramba. Ele fica soltando mais magia. Quando você tenta pular aqui pro outro lado, essa magia te acerta no alto e você cai. E você morre. Ok, beleza. Agora a gente vai cair aqui. Ok. Vamos vir aqui pra esquerda. E a porta vai estar aqui na frente. Essa porta pertence a uma quest. Se vocês quiserem, peça que eu coloque na descrição o link de como eu fiz essa quest. Mas de boa, continuando. Então, basicamente vocês vão vir nessa igreja aqui. E vocês vão ser invadidos aqui por um cara que pertence a tal quest que eu falei pra vocês. Só esperar um pouquinho, vocês vão vir aqui pra frente. E ele vai aparecer aqui. Eu aqui tava buscando aquele item, que é o que me interessava. Eu fiz um vídeo com localização desses itens todos. Se vocês quiserem, peça que eu coloco na descrição. Agora vocês tem que derrotar esse cara. E vocês ainda não vão ganhar a quest, a chave se vocês estão vindo no local onde eu falei. Beleza. Depois de vocês derrotarem o cara, vocês vão vir nessa localização aqui. Ok. Vai depender de como vocês fazem. Se vocês vierem aqui nessa localização primeiro, vocês não conseguem a chave. Se vocês forem lá, na segunda vez, onde eu mostrei onde apareceu o cara, vocês vão conseguir a chave nele. Tudo depende. Como eu fui lá na igreja primeiro, eu não consegui a chave. Vou conseguir ela agora. Então, vamos continuar em frente. É a segunda vez que ele aparece que vocês conseguem a chave. Passar pelos pantaminhas. Vamos continuar aqui na frente. Os pantaminhas estão jogando magia. Sai daí, nojento. Beleza. E agora aqui na frente. Vou esperar um pouquinho. E agora vocês vão ser invadidos pelo mesmo cara. Vocês vão ter que derrotar ele. Depois que vocês derrotarem. Aí sim vocês ganham a chave. Beleza? Ganham essa cinza mais a chave. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Tá aqui a chave. Valeu. Tchau. 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 Tchau.